Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu, como eu já disse para muitos, eu fui uma escolhida e uma privilegiada, porque Deus, quando Ele planejou a língua de Gabriel para a terra, Ele olhou de lá e disse, é aquela minha, eu não merecia, não, como eu também não mereço ter o João, que é, eu sempre dizia, o Gabriel é meu anjo e o João Batista é o meu profeta, eu sempre falei que as duas coisas que ainda me mantinham viva são meus filhos. Hoje eu estou aqui perante vocês, eu não sei nem onde eu estou tirando forças, mas como eu disse, cada abraço que eu recebi foi Deus, mandando alguém me abraçar para me dar um pouquinho de força. Eu não esperava passar por isso, como muitas outras mães não esperam. Eu sempre consolei muitas mães, como consolei minha prima, da Sandra, como consolei a Doria Elma, e sempre dizia, meu Deus, eu não sei que dor é essa, porque eu nunca passei, mas hoje eu estou sentindo, não é fácil, não é fácil, é doido, é uma dor que nunca, nunca eu vou esquecer, como eu sei que muitas mães nunca vão esquecer essa dor.